Olá, eu sou o Marcos Queza e hoje dicas de como comemorar o seu aniversário. Se você vai ao aniversário de um amigo, não se esqueça de levar um presente. Mesmo que seja algo barato, o importante é prestar a homenagem. Me ajuda aqui, Bolinha. Não, sai sozinho. Não consigo, eu tô entalado, velho. Ai, minhas costas. O que é a frase? Nunca esqueça de levar um presente ao seu amigo. Temos aqui um presente. Esse é da produção. Depois vai ter um presente meu pra você. Então tá, você quer que eu te dou o presente? Dá o presente você, enfia o presente no seu... vai. Com medo do caralho desse presente, bicho. Não acaba nunca isso, né? Eu ganhei a produção. Valeu. Então, já ganhei o presente. Você sabe que você vai ter que beijar ela. Como que eu vou beijar ela assim, filho? Na cabeça. Pelo menos você não tá vendo o corpo. É uma boa vantagem. É rápido, né, hoje? Vai, meu! Cala a boca, eu tô pegando um balo. Tá louco. Bolinha. Eu vou beijar ela ficar rindo. Eu vou beijar ela ficar rindo. Vamos embora, vai, deu. Pode cortar. Bolinha, tem que tirar ela aqui, filho. No dia do seu aniversário, tome muito cuidado com as surpresas que você poderá receber. Principalmente se ela vier dos seus melhores amigos. Tá assim, o Jardim? Aconteceu muita coisa hoje e eu tenho um presente pra você. Que você vai carregar o resto da sua vida. Você tá vendo isso aqui? Você vai me dar uma foto tua. Você vai perceber que existe algumas coisas montadas ali dentro. Isso aqui é um sticker para fazer uma tatuagem. De Renan. Não. Eu não vou fazer uma tatuagem nenhuma. É o meu presente de aniversário pra você. Mas eu não tenho... Mas tatuagem não dá. Eu sei que é embaçado. Mas olha que bonitinho. Mas não é você que vai fazer a tatuagem, né? Só faltava isso também. Não quero fazer nenhum. Eu nunca vi você tão sério assim. Segura aqui assim um minuto. Você parece tonto, né, meu? Então você escolhe aonde você quer fazer, o que você quer fazer e você me avisa. Tenho que fazer num lugar primeiro, que eu não vou ver. Que eu não quero ficar olhando pra essa bosta a minha vida inteira. Então faz aqui nas costas. Você tá louco. Faz na cabeça. Não tô acreditando. Na cabeça. Você não pode mais raspar a cabeça. Cabeça não pode mais. Não pode mais raspar a cabeça. Não. Cabeça você não pode mais raspar. Não, não pode raspar mais. Não pode mais raspar a cabeça. Cabeça não. Por enquanto não. Vou fazer na cabeça. Você tem uma dininha aí? Cabeça de cortar cabelo, Genéia? Vem, vem. Deixa eu deixar um moicano. Não, corta tudo. O cabelo inteiro? Não. Eu vou deixar um tufo aqui na frente. Tem um gomo na tua cabeça. Tem um gomo no meu ovo também. Deixar o cabeleiro do jeito que você pediu. Com o tufinho na frente. Vem que o aniversário continua. Obrigado. Isso é muito legal. E aí, vai lá. Bora, fio. Dá só um gomo no meu ovo. Dá só um primeiro e sai sobre o seu. Tá com o meu ovo. E aí? Por enquanto, beleza. Parece que você está enchendo uma faca na cabeça da pessoa. Todo aniversário que se preze é repleto de muitas velas. Mas tome muito cuidado para não se queimar ao acendê-las. Temos ali uma engenhoca. Pedalho de caibro com vulcãozinho. Isso. Vulcãozinho, você vê aquele negócio que quase não sai fogo. Quase nada. Você vai deitar aqui de costas. Vai abaixar as calças. A bunda de novo. Eu venho com esse caibro. Encosto o máximo possível. Aí eu me queimo e você fica feliz. Aí eu acendo aqui. Como existe o perigo disso realmente? Ninguém comem o meu aniversário com velha na bunda. Tem aqui um balde d'água. Se você falar água, eu vou jogar o balde. Vai lá, bonitão. Vai lá, Rony. Aí, deita. Que pareca, meu aniversário de bosta, meu tio. Você pode por favor arrear as suas calças? Tá, meu. A pessoa que mais vê a bunda dele sou eu. Você tem que abaixar muito, senão não dá para enfiar o pau. Mas já tá bom. Você tá me tirando, né, Bonita? Você tá de sacanagem. Eu preciso botar a parada aqui. Mas p*** você vai enfiar esse bagulho no meu c***. Eu vou tentar enfiar aqui por baixo, entendeu? Me ajuda aqui, tá? Agora eu não consigo fazer isso. Ô, tá igual a p***. Eu vou começar a gravar pelada. Eu aviso essa hora que você vai acender. Aqui, assim. Ô, bolinha. Dá mais uma fechadinha na bunda. Não mexe. Então eu vou acender, tá? Pra acabar logo. Ai, minha bunda. Ai, minha bunda, seu filho da c***. Ai, minha bunda. Numa festa de aniversário nunca faltam bexigas E sempre tem um engraçadinho que estoura pelo menos uma Caiu toda essa bosta que você fez Você me pergunta o que é isso? Isso é pra você parecer uma bexiga gigante Temos aqui um compressor de ar Certo Ligado a Uma bexiga Essa bexiga a gente vai pôr aqui dentro e põe na tua barriga Ela fica muito grande, ela fica tipo assim Se ele ficar muito grande, eu venho com a sua amiga zarabatana E finca em mim, a zarabatana A ideia não é fincar em você, a ideia é fincar no balão Como a gente sabe Não que eu tenha um negócio pra pôr aqui na tua orelha Pô, já pôr o tim É pra proteger Você é uma bexiga Mas eu não tenho que enfiar a cara aqui, eu não vou enxergar Aí ó, é legal Vai rir, ai, ai Quebrou Tensão boleta Devagar, deixa, tá muito devagar Eu tô aqui Ó Ó Ó Só me avisa quando você vai jogar Deixa comigo Ô bolinha Tá ficando legal pra cara Para, para, para Não, não Não, eu tô longe Eu não tô, bolinha Ó o tamanho Vai explodir Você vai demorar pra explodir, brother Isso aí fica gigante Tira a mão daí Chega 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 Sempre que você for Para uma festa de aniversário Nunca deixe de experimentar o bolo Além de ser uma tradição Eles costumam ser deliciosos Quantos anos você fez? 42 Então temos 42 velas aqui Eu colocarei essas velas pelo bolo E eu assuparei Eu venho e pá na tua cara Com as velas acesas Deixa eu parecer o Freddy Krueger Com a cara queimada Não, eu vou te explicar Tem a proteção Obviamente eu não vou queimar seu olho Isso é legal pra caramba Obviamente eu não vou deixar uma vela acesa Entrar no seu nariz E obviamente eu tenho que É um creme O que é isso? Eu não vou passar isso não É pra proteger o teu lábio de queimadura Faz assim Olha o que eles estão tomando um curo Os dois Chama alguém da NASA pra ceder vela Vocês estão fazendo o cálculo Bem feito Bem feito Tem muito fogo bolinha Puta que pariu meu Quer arregar? Desculpa tá? Queimou minha cara Sou filho da Olha o óculos de proteção Que bom que é o óculos Quebou com o bolo Olha o que ficou de cera a bola Tá dando pra ver o azul? Queimou né? Nada Queimou Olha O aniversário do bolinha Eu te dou o meu telefone Tá bom Trabalha a miséria E destra em planilha Oi? Oi Você gostou do meu presente? Adorei Olha que bonitinho Toda a sua Fecha da sua vida Olha meu Você é besta né meu Olha a bola Tô bacana Tô bacana Parabéns bola Tô bacana Tô bacana